Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o médico psicólogo Roberto Debsch. Doutor Roberto Debsch, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Caderno Regional. O que o cigarro faz mal, todo mundo sabe, não é por falta de informação, todo mundo tem essa informação hoje em dia, mas também nunca é demais lembrar quais são as principais doenças que estão ligadas ao hábito de fumar. Boa noite, Irineu, todos os seus telespectadores, é um prazer estar aqui mais uma vez. Realmente, como já foi dito, o cigarro é a principal causa de morte evitável no mundo, ou seja, ele mata, né? E produz diversos tipos, dezenas de doenças estão ligadas ao hábito de fumar, ao tabagismo. Principalmente as doenças pulmonares, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como enfisema, bronquite, todas as doenças respiratórias, as agudizações, então quem fuma tem mais facilidade em ter infecções pulmonares, bronquectasia, broncopneumonia, as pneumonias, não é? Também as doenças cardiovasculares, porque o cigarro tem o efeito de contrair as artérias, então ele prejudica a circulação, então infartos, derrames, todas essas doenças têm uma incidência aumentada naquelas pessoas que fumam vários tipos de câncer, câncer de laringe, câncer de bexiga, o câncer de pulmão, que já é muito conhecido. Então, você tem uma série de doenças graves, crônicas, e que podem levar à morte pelo hábito de fumar. Agora, apesar de tudo isso, de a gente saber de tudo isso, ter consciência disso, falo como ex-fumante, inclusive, eu digo que o vício é muito difícil. É real, é real. É muito difícil, porque tem gente que costuma dizer assim, ah, para de fumar, por que você não para? Não é assim, não é assim. É uma coisa complicada e é realmente difícil parar de fumar. Por que é tão difícil? Quais são os mecanismos que causam essa dependência na pessoa? Exato. O cigarro, o tabagismo, é um vício. E é a nicotina, que é a substância do cigarro que causa essa dependência, ela tem um poder altíssimo de criar adicção, de criar vício. Então, como em outras drogas, no álcool, existem pessoas que têm uma facilidade um pouco maior para deixar o hábito e muitas que têm muita dificuldade em largar o cigarro, não é? Então, o que acontece? Quando você fuma, no começo a gente fala assim, ninguém fuma, começa a fumar porque gosta, porque é muito ruim aquele gosto. Então, a pessoa fuma por quê? Como no exemplo da reportagem. Ah, por causa do meio social, por causa da influência dos amigos, nos jovens que começam por conta da força do grupo, para não se sentir excluído, para se sentir pertencente. Depois que você fuma algumas vezes, aquelas substâncias, a nicotina e outras... O sabor desagradável, desaparece. Exatamente, a pessoa passa a gostar. Por quê? Porque aquilo criou uma adicção, criou vício. Estimula no cérebro, circuito, sistema, se chama o sistema de recompensa, sistema de prazer, que gera um prazer. Quando você ingere aquelas substâncias, o cérebro libera substâncias, a dopamina, endorfinas, serotonina, que vão causar uma sensação de prazer. Aí você gerou aquele hábito. Agora, esse maior ou menor dependência, esse nível de maior ou menor dependência, varia de uma pessoa para outra? É individual. É individual. Tem pessoas que têm muita dificuldade. É genético isso? É genético, é metabólico. Não tem uma definição precisa, porém a gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade, porém dificuldade todo mundo tem. Falar que não é fácil você largar um vício... Não é como ouvir também, eu acho engraçado, que muita gente fala assim, ah, eu paro a hora que eu quiser. Isso é uma ilusão. Mas não para, né? Isso é uma ilusão. Mas não para, eu paro a hora que eu quiser, mas não para. A pessoa coloca isso para, vamos dizer assim, ser uma âncora, que ela vai conseguir a hora que ela quiser, só que ela não quer. E não é assim, né? Então ela tem essa crença falsa, mas não é realidade. Mudou-se muito os hábitos das pessoas e também a exigência do próprio governo para que não se tivesse mais propaganda de cigarros. Isso funciona, doutor? Eu acho que todas as maneiras que você tem de coibir, de alguma maneira, de dificultar o acesso, eu acho que é bom. Principalmente para as crianças, para os jovens, não é? Eles olharem a propaganda, porque a propaganda você sabe, né? O glamour, o marketing, que faz com que as pessoas iniciem, principalmente em idade jovem. Então se você tiver essa limitação, essa dificuldade, de alguma maneira você protege aquelas pessoas para não começar a fumar ou não aumentar o seu vício e aquelas que não querem também. Porque imagina, você conviver em um ambiente, você vai para um lazer, um ambiente cheio de fumaça de cigarro e você tem um problema pulmonar, uma alergia ou não gosta do cheiro, também não é correto, né? O famoso fumante passivo, né? Exato, que tanto os riscos e prejuízos tem como o fumante ativo, a pessoa que convive no ambiente doméstico, no trabalho, quando isso era possível, né? Como a pessoa que fumava, ela se prejudicava tanto em termos de doença quanto o fumante. Pais que fumam, os filhos vão fumar também? Então, a gente sabe que os filhos modelam, né? Porque é uma propaganda, né? De alguma maneira, né? Exato, os filhos, eles olham para os pais para ver como os pais olham para o mundo, como é que eles agem. Então um filho que vê um pai fumando, a tendência dele vir a fumar é muito maior, né? Porque não adianta você falar, não, não faça isso. Se ele está vendo aqueles modelos de vida para ele fazerem, então tem que começar do exemplo de casa, com certeza. Quais são as melhores maneiras, assim, efetivas para se realmente tentar convencer a pessoa de parar de fumar? Porque tudo isso que a gente vê e fala mais uma vez é experiência própria. Propaganda de fotografia no máximo de cigarro, de pulmão, tal. Isso não funciona, não tem efeito praticamente nenhum. O cara coloca lá um papel na frente do máximo de cigarro e continua fumando. Exato. O que pode ser feito é que seja realmente efetivo ou que já esteja sendo feito, que se percebe que tem uma efetividade. Então, acho que isso tem que vir de dentro, não adianta vir de fora somente, não é? O que a gente pode fazer para a pessoa parar de fumar? Primeiro, ela tem que prestar atenção que aquilo está prejudicando a saudidade. Então, tem os estágios de motivação, não é? Tem alguns autores, ProRasca, que estudaram os estágios de motivação. Então, tem uma fase que chama pré-contemplação. Quando é pré-contemplação, a pessoa nem viu que ela tem aquele problema. Ela fuma ou ela bebe, ela usa droga e, no caso, para ela aquilo não é um problema. Se alguém vier falar, mas por que você faz isso, vai se prejudicar? Ela não tem noção. A hora que ela entra na fase de contemplação, ela vai olhar, vai perceber que aquilo está prejudicando a saúde ou, de alguma maneira, socialmente, está prejudicando a imagem dela ou profissionalmente. Ela vai começar a olhar e querer parar. Então, aí ela vai buscar uma ajuda. Ela vai buscar o tratamento médico, psicológico, vai mudar o estilo de vida, fazer uma atividade física, enfim. E tem que ser várias coisas, porque é uma abordagem multidisciplinar. Por ser algo tão difícil de você conseguir parar de fumar, você tem que ter um acompanhamento, uma ajuda de vários setores, né? Médico, psicológico, atividade física, nutrição, tudo em conjunto para fortalecer e dar uma base de apoio para essa pessoa que vai ter alguma dificuldade. Eu acho que é bem por aí, exatamente, que eu só parei de fumar a partir do momento que eu percebi que realmente aquilo estava me fazendo mal. Exato. Quer dizer, está me deixando doente. Os seus valores, de repente você tem um filho, você vê o exemplo que eu estou dando para o meu filho, enfim, então você coloca um valor acima daquela tua vontade. Então, isso te fortalece, te puxa para você conseguir. O senhor, além de médico, psicólogo, todas as atividades que tem na sua vida, virou blogueiro também agora, doutor? Ah, sim, nós estamos aí colaborando com a Santa Cecília. Fala um pouquinho a respeito do blog do Santa Portal. É, o blog de saúde no Santa Portal, não é? É onde a gente coloca temas de saúde, qualidade de vida, enfim, para... Porque eu acho que informação, como você falou, a gente vive na era da informação. E é muito importante você trazer isso. Informação não é tudo, mas quando ela toca de alguma maneira a alma da pessoa, e a pessoa passa a buscar aquilo como uma referência, para saber mais, para conquistar mais saúde e qualidade de vida, eu acho que tem muita importância. E eu sinto que isso é um papel fundamental para mim, é um grande valor poder ajudar nesse sentido. Quem quiser conhecer, é só acessar o santaportal.com.br e ler lá as matérias que são publicadas pelo doutor Roberto Debski. O pessoal pode participar, obviamente, também do blog, né, doutor? Com certeza, com opiniões, dicas, sugestões. Claro, ou perguntas, dúvidas, de repente, né? Doutor Roberto, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela participação conosco aqui. Eu que agradeço, pela disposição sempre. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.